A Câmara de Piedade aprovou um projeto de lei que virou lei no ano passado, que obriga bancos a instalarem senhas sonoras para atender aos deficientes visuais. É uma deferência a esses deficientes, mas eu faço uma pergunta. E os outros deficientes? E os que não falam? E os que não ouvem? E os analfabetos? E os deficientes intelectuais? E os surdos mudos? Todos também são deficientes. Mas é claro que atender a todos não seria possível. E nem necessário, porque a mecanização dos auxílios tira das pessoas a iniciativa do respeito pelo próximo e pela ajuda. Viramos cumpridores de regras estipuladas por máquinas. Até a próxima!